3, 2, 1, GO! Vai começar uma partida aqui, Rob contra a Sonic, cara. Uma partida frenética. O Sonic vai tentar lutar a todo momento contra os projetos do Rob. O Rob não tá dominante na partida aqui. Essa match deve ser meio ruim pro Sonic e a mobilidade aérea dele não é tão boa quanto a do Pikachu. Se aproximar do chão, o Rob, enquanto o Rob meio ruim. O que é isso? Tô louco! Dá um Smash! Meu Deus! Aaaaah! Quase que ele consegue um pé, Ledward. Ooooooooh! Ooooooh! Que isso! Aê, Orochi vai ter que tomar cuidado, cara! Porque, ó... Isso, véi! O cara tá um Pyro, véi! O cara tá um Pyro, véi! Ó, já vi no jogo, cara! Ooooooh! Golpe semi-suicídio! O cara aí sabe das pilothracks do Sonic! Ooooooh! Deu socão! Iiii... O robô morreu. O robô foi assassinado, tá com a lataria amassada. O robô louco. Sempre o P.B. pra down-air, cara. Sempre. Ele pegou... Ele pegou a Beyblade, véi! Ele pegou a Beyblade, véi! Mas não fez nada, ele não tava pra brincar com a Beyblade hoje. A Beyblade. Golou! Ele sobe... Nossa, que isso mesmo foi isso, véi! Viu? 60% de log, né? Ah, cercou um Beyblade ali. Ooooooh! Quase eu morri! Meu Deus! Quase fosse em gasolina pra voltar. Ih, acessou. Ih, picou. Aaaaah! Acabou a gasosa. O famoso P.B. que brocha, véi! É, brocha antes, sabor. Vai indo, vai indo, vai indo, mas vai indo na hora... Carai! É muito brilho na mão do Sonic, cara. Ficando cego. É, mano. Cheio dos metal precioso. Agora sim! A galera tá indo pra cá um flipink aqui, não sabemos qual tela foi banida, qual tela será colocada. E... E... Eu acho que... Eu pensei que ele ia vir em combo, cara. Eu pensei que ele ia vir em combo, mas... Eu, por quê, vai lá... Ah, vocês não vão poder viver os nossos jogadores nessa luta, desculpem. Vocês são muito lindos, eu te falo isso. Um é o DD, é... É... De delícia, velho. Uh, fé. De delícia, velho. Ah, ele tomou aquele ID mais esquisito, velho. Espacate do Supremo. Espacate do Supremo. Espacate do Supremo. Ele não tá conseguindo o finalizador. Suplex! Alemão! Alto suplex! Eu vou testar! Como assim, cara? Que isso? O boneco voou do chão com tudo e saiu dando braçada pro ar, parece que tava na balada, velho. O golpe da balada, velho. O golpe da balada, velho. O golpe da balada, velho. O louco! O louco, velho! Que isso? Que derça sensacional, velho. Cara, Tom, eu já falei, mano. Eu falei isso ontem, cara. O pessoal tá demonstrando respeito aqui, cara. A galera tá desrespeitando. Não conta educação no Brasil, cara. Não conta educação. Aqui, é... é, tá difícil. Town in City. Foi na Town in City, nas plataformas assassinas. Aí nem elas te levam embora, velho. E morreu. E quem perdeu esse tá fora do campeonato, hein, velho. É loser, cara. Meu Deus. Boar, cara. E quem ganhar já... Eu acho que já vai pra final das... Losers, eu acho. Ah, eu acho que quem ganhar passa, cara. Mas se eu não me engano, é isso mesmo. Updrove. Tentou fair. Ah, tá. Os caras tão levando aqui... Tão tentando levar qualquer coisa aqui. Opa! Tentou a balada... Tentou a balada... Tentou a balada... Isso mesmo. Oooo... O A... O... O... Eu não sei aí, velho, mas... No brawl, o Robin... Se ele não caísse no chão... Ele não precisa usar mais no PP... Aí eu já não sei se ele recarrega, tipo, se ele tá no ar, ele recarrega, ou tipo, quando ele tá no chão ele já não pode ficar usando muito tempo. Assim, não recarrega quando ele tá no ar, mas, tipo, se ele levar um F.M., como ele... Não, isso aí é... Não é que nem no Crawford, né? Não, é errado. Não sei o que agora é ficar menos tempo no ar também, no F.B. Mas quando ele nem cai no chão, assim, ele... Ele já pode usar o F.B. como se fosse, tipo, no começo ou é por tempo? Ah, com tempo. Tirar da minha azul. Meu Deus, giroleta! Ô, louco! Que riddy, cara. Que riddy. Ah, o deutra game tá bem legal, cara. A gente sentiu, os caras tão se estudando aí. Os caras tão se estudando na última partida, cara. É impressionante. Os caras tão ali, mano. Eles tão com muita calca, né? É perder, é assim, pra ir embora pra casa, né, velho. Ou ficar no free play. Out free play. Out free play. Ô, louco! E aí? Dão, drol novamente, aí. Pô, tão com smash. É, né? Tomou uma... Tomou uma back air ali... O rodo tá pisando, cara. Agora o rodo tá pisando, cara. O doido não pode pisando a essa aí, velho. E morreu... A tela já falou... Ele tá aqui velho, tem que morrer... Agora segura o robo aí velho... Ropou... Tá botando fogo no Sonic... E morreu... O nosso Digimon ganha agora. Por favor do Anarumon.